E acaba de sair um comunicado que é muito importante, um comunicado que deixou muitos aposentados e pensionistas felizes, sabe por quê? Porque acaba de ser anunciado um novo pagamento, o Instituto Nacional do Seguro Social vai liberar um novo pagamento. Presta muita atenção aqui, nesse boletim informativo de hoje, eu quero falar exclusivamente com você que é aposentado ou que é pensionista do INSS. Por quê? Porque o INSS acaba de liberar que mais de 2 bilhões de reais serão distribuídos em benefícios, serão distribuídos em novos pagamentos para os seus beneficiários. E quando a gente fala seus beneficiários, são todos os beneficiários da Previdência Social. Você que recebe aposentadoria, você que recebe pensão, você que recebe o BPC, algum auxílio do INSS, todos esses pagamentos terão direito agora a esse novo valor que vai ser distribuído para os beneficiários. É importante mencionar que não serão todos os beneficiários que vão poder receber esse pagamento. Por isso que eu estou aqui para trazer esse vídeo, para falar para você quem é que vai receber e quem é que não vai receber. Só para você ter ideia desse novo pagamento, nós teremos uma média de mais de 15 mil reais por beneficiário. Você não ouviu errado, mais de 15 mil reais por beneficiário, uma média de pagamento. Eu peço que você fique até o final aqui do nosso boletim informativo, para você não perder nenhuma informação. Tenho certeza que você vai sair daqui muito feliz e muito bem informado. Eu vou mostrar para você quem vai ter direito de sacar. Então, você que está me assistindo que vai ter direito, vai ver também como fazer a solicitação e quando que esse dinheiro vai cair na sua conta. Estou aqui trazendo para você as principais informações. Além dessa notícia, eu quero trazer para você uma outra informação, uma informação que é muito importante, principalmente para você, beneficiário. Olha só, greve dos servidores do NSS ganha força em meio a tensões com o governo federal. Eu estou aqui há alguns dias já trazendo para você as atualizações dessa greve que está acontecendo nas agências do NSS. O governo federal entrou com uma ação na justiça contra os servidores que estão em greve do NSS e, mesmo assim, os gravistas não largaram o osso, pessoal. Essa tensão está cada vez mais forte. Nós vamos acompanhar hoje o que está acontecendo, o que aconteceu de novo nessa greve dos servidores e como que isso vai afetar a sua aposentadoria e o seu pagamento nos próximos dias, tá? Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado. Seja muito bem-vindo, amiga pensionista. Obrigado por escolher o meu canal aqui para participar mais uma vez. Você sabe que esse aqui é o canal do aposentado, é o canal do pensionista, né? Você sabe também que eu me dedico aqui para trazer para você as últimas informações, as melhores notícias, sempre tendo acesso a informações que vão te ajudar, sempre trazendo com confiança, credibilidade, informações com transparência, os três pilares que eu sempre gosto de citar que sustentam aqui o nosso canal. Confiança, credibilidade e transparência para que você aposentado possa sempre sair bem informado, nunca desinformado, como é o caso de muitos outros canais que desinformam você que é aposentado, você que é pensionista. Então, você que quer ficar por dentro dos seus direitos, você que quer saber tudo sobre o seu benefício, esse é o canal ideal, tá? Eu já quero começar aqui mandando um abraço para a minha amiga Erenice Domingues Henrique, que está assistindo. Um abraço também para a Vera Lúcia, para a Ivone Dantas, Pérola Martins, Sebastião Ribeiro, para o Eustáquio Marques e também para o meu amigo Marcos de Souza, do Rio de Janeiro. E você, meu amigo, você que está me assistindo nesse momento, de qual cidade você está me acompanhando? Qual é o seu nome? Qual é a cidade que você está me assistindo nesse momento? Por favor, deixe a sua participação. Vamos fazer o seguinte, para quem comentar o nome e a cidade, eu vou deixar uma surpresa no final do vídeo. Pode ser? Então, beleza. Vamos lá. Vamos participando aqui, tá? Pessoal, primeira informação que nós vamos acompanhar, então, vai ser uma informação bem rápida, porque eu só vou atualizar vocês sobre essa greve. O Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência anunciou que a greve no INSS está se intensificando com expectativa de crescimento contínuo até o início do mês de agosto, os primeiros dias de agosto, tá? A produtividade das agências caiu drasticamente, afetando tanto os serviços presenciais quanto os serviços remotos, tá? Muitos beneficiários que tinham consulta marcada na agência do INSS em muitas cidades aqui do nosso Brasil, acabaram ficando sem atendimento por conta da greve, tá? Vamos lá. O Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social anunciou que a greve está se intensificando e isso vai prejudicar muitos aposentados. A eficiência operacional registrou uma queda significativa com a média geral da força de trabalho, incluindo o monitoramento operacional de benefícios e manutenção, foi reduzida em cerca de 80,64%. O que isso quer dizer? Quer dizer que de 100% das agências, dos servidores que estavam trabalhando, agora somente 20% estão trabalhando. Ou seja, caiu drasticamente a produtividade operacional. Os beneficiários que queriam ir na agência já não podem mais ir porque as agências estão fechadas, muitas agências estão fechadas, tá? Não são todas. E o que diz aqui a nota do sindicato é que o INSS perdeu cerca de 60% da força de trabalho a partir da greve. Além disso, um terço das agências de atendimento está parcialmente ou totalmente fechada, com uma adesão ao movimento grevista de cerca de 40% dos servidores em regime de teletrabalho. Então, nós tivemos alguns beneficiários, alguns beneficiários não, alguns trabalhadores do INSS que trabalham de casa, que aderiram à greve, como também tivemos trabalhadores do INSS, servidores presenciais, aqueles que trabalham nas agências mesmo do INSS, que aderiram à greve. Então, como a gente pode ver, hoje nós temos aí em mais de 23 estados do nosso Brasil, são mais de 400 agências do INSS que estão ou parcialmente sem trabalho ou totalmente fechadas. E isso está causando aí não só uma tensão entre os aposentados também, porque muitos beneficiários têm procedimentos para fazer, mas principalmente está causando uma tensão com o governo federal, porque o governo está querendo aí cada vez mais trabalho dos servidores, porque estão querendo fazer o corte de gastos. Então, nós teremos um novo pente fino, nós teremos aí agora que vai começar a valer esse pente fino com mais de 800 mil perícias. Então, sem os servidores para trabalhar, o governo não vai conseguir reduzir gastos, não vai conseguir fazer esse corte de benefícios, por isso que a tensão está cada vez maior. Agora, nós tivemos então uma definição de que o governo resolveu realmente pressionar os servidores e falou o seguinte, ah, vocês querem fazer greve então? Vocês não vão trabalhar? Sabe o que nós vamos fazer? Nós não vamos pagar no seu salário os dias que você está de greve, ou seja, os dias que você ficar de greve serão descontados do seu salário. E o governo falou isso e pensou que os servidores iriam voltar para o trabalho, mas muito pelo contrário, o que está acontecendo, a gente está vendo um movimento contrário a isso, um movimento que não para de crescer sobre essa greve. Então, mais servidores estão aderindo à greve, mais agências estão fechando e menos aposentados estão sendo atendidos. Tem que prestar muita atenção, meus amigos aposentados, fica de olho ligado aqui no nosso canal que qualquer outra informação sobre essa greve eu vou atualizar você, porque isso vai afetar diretamente você que é um aposentado, diretamente você que é um pensionista. Será que nós poderemos ter também nos próximos dias atraso de pagamento, atraso da liberação do seu salário por conta da greve? Não tem como saber. Por isso que é importante você ficar de olho, ficar ligado aqui no nosso canal que qualquer informação eu volto para atualizar você aposentado, tá? Como eu falei que eu ia dar a primeira informação rápido, somente para explicar para você aposentado então, vamos passar agora para a nossa segunda notícia. A primeira informação já foi dada, você já está ciente aqui da nova greve, vamos falar sobre notícia boa dessa vez, sobre pagamento aos aposentados, não é pegadinha, não é brincadeira, informação que saiu aqui no site BMC News, 2,38 bilhões de reais liberados para pagamento a aposentados do INSS. Eu quero saber qual é o benefício que você aposentado, você pensionista, no caso você beneficiário, recebe hoje em dia. Você recebe aposentadoria? Você recebe pensão? Você recebe qual auxílio? Você recebe o BPC? Por favor, deixa aqui nos comentários agora, que eu já estou lendo aqui os comentários do pessoal, um abraço e para o Belmir Feliciano, que está assistindo aqui o nosso vídeo, ele falou, bom dia Thiago, bora escutar essa bela live, meu querido, um abraço para você e toda a sua equipe, obrigado pelo carinho Belmir, muito obrigado aí por você estar participando, nós temos a Ivone Baltezã, que comentou, o Thiago, eu recebo aposentadoria, Ana Moraes Silva, de Três Rios, Rio de Janeiro, sou pensionista, Joel Teres, aposentado, temos a Vera Lúcia Lovisaro, tem empréstimo consignado e é pensionista, José Helena Lima, eu sou pensionista, e nós temos aqui o Sérgio Monteforte, Thiago, eu recebo o BPC, então beleza pessoal, vamos ver quais são os benefícios que terão direito agora a esse novo pagamento, uma informação que é muito importante, não perca isso aqui, olha só, o Conselho da Justiça Federal liberou aos tribunais regionais federais, mais de 2 bilhões 380 milhões de reais, para o pagamento de atrasados, para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, esse valor será repassado para quem venceu ações judiciais, contra o órgão previdenciário, assegurando a concessão ou revisão de benefícios como, olha só, aposentadoria, auxílio doença, pensão por morte, entre outros, por isso que eu pedi para você comentar, qual é o benefício que você recebe hoje em dia, aposentadoria, auxílio doença, pensão por morte, estão na lista dos benefícios que irão receber esse pagamento, tem muita gente aí que vai comentar, Thiago, mas esse dinheiro não caiu na minha conta, Thiago, eu não sei receber esse pagamento, pessoal, como a gente acompanha aqui, esse pagamento é para aposentado, pensionista, que venceu a ação judicial, contra o órgão previdenciário, então se você não venceu nenhuma ação contra o INSS, é óbvio que esse dinheiro não vai cair na sua conta não, tá? Vamos lá, as quantias destinam-se ao pagamento das requisições de pequeno valor, de até 60 salários mínimos, o que corresponde a 84.720 reais, ou seja, teremos aposentados, teremos pensionistas, que vão receber até 84 mil reais nesse pagamento, serão 150.754 segurados, que vão receber esse pagamento, então não são poucas pessoas, mais de 150 mil beneficiários do INSS, que vão receber esse pagamento, tá? Os depósitos serão realizados pelos tribunais e jornais federais, conforme seus próprios cronogramas, então vamos lá, uma informação muito importante, eu quero responder a pergunta do Luiz Almeida, um abraço para você, meu amigo Luiz Almeida, ele comentou o seguinte, como funciona a liberação desses atrasados pelo INSS, que é o que eu quero mostrar para você agora, tá? Vem aqui para a minha tela mais uma vez. Os valores liberados pelo CJF, Conselho da Justiça Federal, serão depositados em contas abertas na Caixa Econômica Federal, ou no Banco do Brasil, em nome dos beneficiários, ou dos seus advogados também. Bem, a previsão é que o pagamento ocorra em até duas semanas após o início do processamento dos recursos financeiros. O credor deve consultar o site do Tribunal Regional Federal da sua região, do seu estado, para saber a data exata da liberação para saque. Então, vamos lá. Eu falei para você que eu ia mostrar para você quem tem direito e como solicitar, para você ver quando que esse dinheiro vai cair na sua conta. Então, eu já falei quem vai ter direito, né? Aposentados, pensionistas, pensão por morte, beneficiários de auxílios do INSS, que venceram ações na justiça contra o órgão previdenciário. Para você conferir, fazer a solicitação e ver qual é o valor que vai cair na sua conta, e também ver qual que é a data que vai cair na sua conta, você precisa fazer, então, um procedimento, que é o procedimento para consultar esse pagamento. Vamos lá? Para consultar a data de pagamento desse pagamento agora que vai cair na sua conta, o segurado precisa acessar o site do Tribunal Regional Federal responsável pelo seu estado. A consulta pode ser feita pelo CPF ou pela OAB do advogado responsável. Nós temos aqui um exemplo, por exemplo, em São Paulo e Mato Grosso do Sul, o Tribunal Regional Federal é o mesmo responsável pelos dois estados, que é o da terceira região, tá? Então, você que é de São Paulo ou Mato Grosso do Sul, você deve acessar trf3.jus.br. Aí você vai me perguntar, Thiago, eu não sei qual que é o tribunal do meu estado. Você é só colocar no Google, o tribunal, digamos que você é de Santa Catarina, Coloca no Google, Tribunal Regional Federal de Santa Catarina. Vai aparecer lá o site do tribunal. Você entra e faz a sua pesquisa pelo seu CPF ou pela OAB do advogado. Você vai precisar consulta processual. Abre o site do seu Tribunal Regional Federal, aí do seu estado, você vai pesquisar em consulta processual. E aí, depois disso, é só você ir seguindo, né? Conforme vai aparecer na sua tela, é só você colocar seus dados. Vai aparecer qual que é o valor que você vai receber e vai aparecer também a data que você é aposentado, você é pensionista, vai receber esse pagamento, tá? Agora, olha só, lá no início do vídeo, né, pessoal? Eu falei que eu ia deixar uma surpresa no final do vídeo para você aposentado. Nós ainda não chegamos no final, tá? Presta atenção, não sai do nosso vídeo ainda. Mas como eu falei que eu ia deixar uma surpresa para o pessoal que comentasse, presta atenção. Você quer participar de sorteios de R$100? De graça, você não precisa pagar nada para participar, tá? É só entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição. Vai estar aqui nos comentários também, no comentário fixado. Então, se você quiser participar de sorteios de R$100, é só você entrar no nosso grupo VIP. Lá eu passo todas as informações. Além de você ficar bem informado, porque lá eu mando as informações antes de postar aqui no canal. Então, quem está no nosso grupo VIP, fica por dentro, recebe as informações antes de todo mundo, tá? E, além disso, também participa de sorteios de R$100 que eu mesmo organizo. Vou fazer em live, ao vivo, aqui para você aposentado, para você pensionista que me acompanha. Então, não perca a oportunidade. Entra, acesse o nosso grupo VIP nesse exato momento. Agora, presta muita atenção. Amigos aposentados, amigas pensionistas, uma notícia urgente que afeta todos os aposentados, todos os beneficiários da Previdência, acaba disso aí. O Supremo Tribunal Federal divulgou algumas mudanças da nova reforma da Previdência. Tiago, o que aconteceu? A reforma da Previdência foi derrubada? Nós tivemos algumas teses que foram derrubadas e eu conto tudo para você nesse vídeo que está aparecendo aqui agora. Não perca, porque isso que aconteceu vai mudar o rumo do seu benefício, tá? Clica agora nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.